Os dois primeiros homicídios aconteceram por volta das três horas da madrugada da sexta-feira. Debaixo de toda aquela chuva, nós iniciamos o atendimento ali, né, com a equipe da investigação e também com a equipe do IGP, né, além dos policiais militares que já estavam no local. E ao final do dia, perto das 18 horas, o terceiro homicídio, então. Com relação ao primeiro episódio, pela madrugada, tivemos duas vítimas, no caso, ambos moradores aqui de Lagoa Vermelha, delegado Janquiel. Exato, Ademar, os dois eram moradores aqui de Lagoa Vermelha e foram as duas vítimas aí desse primeiro fato. Aconteceu? Qual foi o bairro mesmo? O bairro Nossa Senhora Aparecida. O que a polícia já conseguiu levantar com relação a esse duplo homicídio, delegado Janquiel? Estamos desenvolvendo a investigação desde aquele dia, né, e aí tem muitas coisas que a gente acaba não podendo comentar. Mas o que eu posso afirmar com absoluta certeza é que a investigação vem sendo desenvolvida desde o horário do fato e nós esperamos, como sempre, progredir nos próximos dias, né. Nós temos várias informações que estão sendo trabalhadas. O pessoal está colaborando aí no sentido de prestar informações? Está ajudando a polícia no sentido de desvendar esse duplo homicídio? Sim, com certeza. A população de Lagoa Vermelha é sempre colaborativa. Recebemos várias informações e aí nós temos o trabalho de verificar se elas procedem ou não, né. As evidências apontam um delegado para a execução? Sim, realmente. O modo como o crime foi praticado se dirige nesse sentido, né, de que foram realmente execuções. E aí entra a questão da droga, não é mesmo, delegado Janquiel? É uma possibilidade, sempre é uma possibilidade nesse tipo de crime. O tráfico de drogas, o consumo de drogas, acaba motivando muitos delitos mais graves, né, no sentido de violência, né. Então, é assim, mais uma vez, uma possibilidade que se trabalha. As vítimas tinham antecedentes, delegado Janquiel? Alguns antecedentes policiais elas tinham. Com relação desse terceiro crime que aconteceu em Lagoa Vermelha na sexta-feira, acabaram sendo detidos. Aí já facilita o trabalho da polícia no sentido de esclarecer o delegado Janquiel. Perfeito. Foi uma reação muito rápida da Brigada Militar. Eu parabenizei os colegas no dia das prisões. E volto a fazer isso porque o trabalho deles foi excelente. Eles conseguiram capturar, logo após o crime, os dois suspeitos. Receberam também informações importantes da população, no sentido de qual o veículo que foi utilizado e para onde teria ido. Iniciaram de imediato as buscas aí, de forma contínua, mantiveram as buscas até a realização da prisão em flagrante dos dois suspeitos. Ambos já foram ouvidos e assumiram a autoria do crime. O ato de prisão em flagrante foi lavrado e foram garantidos todos os direitos deles. Eles permaneceram em silêncio quanto ao fato. E a investigação agora prossegue para identificar o motivo e demais circunstâncias do crime.